Olha, nós estamos neste momento aqui na sala de vacinação, onde vamos falar com a Larissa Clara, ela que é a responsável aqui pela sala de vacinação, referente aí ao cronograma de vacinação contra o Covid-19. Larissa, explica pra gente como que está acontecendo, como que está funcionando neste momento, qual faixa etária que está atendendo. Então, a gente está atendendo as demandas de segunda dose da vacinação do Covid, ontem e hoje também a gente está atendendo as repescagens, e nesta quinta e sexta-feira, nós iremos ter vacinação do público de 12 a 17 anos com comorbidades. Na verdade, a gente está em 16 anos, ou seja, 12 anos até 16, ou ainda se tem alguém com 17 também com comorbidades. podem estar vindo aqui na sala de vacinação com laudo médico, né? Então, assim, se você tem algum problema de saúde ou deficiência física, que enquadre neste grupo pode estar vindo que a gente vai estar vacinando. Bom, é bom ressaltar que na hora da aplicação, na hora de procurar a vacina, deve-se trazer seus documentos pessoais, cartão do SUS? Cartão SUS, cartão de vacina, né? Identidade, CPF. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas eu só tenho aquele cartão de criança, né? Ainda mais agora que vai ser 12 a 17 anos. Este mesmo serve, é só trazer. E, salientando mais uma vez, que 12 a 17 anos com comorbidades, né? Então, tem que ter laudo médico, não basta vir. Às vezes, o pai ou a mãe pode trazer o adolescente e falar assim, olha, mas ele tem uma deficiência física visível. Mas, ainda assim, infelizmente, para nós não serve. A gente tem que ter um documento para arquivar. Então, vocês podem estar vindo procurando, mas tem que trazer um laudo médico, ok? E, também, por herporas, gestantes, né? Em qualquer idade, também pode vir e estar recebendo a sua vacina. Também necessita do laudo médico, a liberação, para a gente estar realizando essa vacinação. E, na sexta-feira, ainda tem a dose reforço dos profissionais de saúde. Aquele profissional que tomou a primeira e a segunda dose, independente de qualquer laboratório, ele vai estar fazendo a dose adicional, a reforço, seis meses após a segunda. Então, se você tem seis meses da sua segunda dose para agora, sexta-feira, já tem esse período, então pode estar vindo nos procurar também para a gente realizar essa vacinação. Larissa, a gente teve a campanha multivacinação, que foi realizada no dia D, neste último sábado, dia 16, mas a campanha continua todo mês de outubro, né? Sim, a campanha continua, né? Para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Então, com a pandemia, nós tivemos um pouco de falha, assim, das mães virem trazer as crianças, né? Vacinar, teve, infelizmente, uma diminuição da procura. Então, tem muitos cartões em atraso, né? É importante manter essas vacinas em dia. Então, tem dúvidas se tem ou não alguma vacina para ser feita, traga o cartão de vacina, o cartão SUS, né? Dessa criança que a gente vai estar olhando. E se tiver, a gente já vai estar fazendo, né? A sala de vacina funciona das sete da manhã às sete da noite, né? Não deixe para vir no último horário, porque se tiver uma fila aí, a gente não consegue atender, né? Mas, assim, se der, é claro, a gente pega até o último horário. Mas, assim, tentem vir no máximo às seis horas, né? Porque, às vezes, falam um tumultozinho no final do dia. Aí, infelizmente, a gente não consegue continuar entregando sem. Isso vale tanto para a vacinação de forma geral, né? Do calendário, quanto para vacinas de COVID. Bom, lembrando que você está acompanhando aí nas imagens, né? Há movimentação aqui dentro da sala de vacinação. As pessoas, ao ato da chegada, retiram a sua senha. É tudo uma movimentação com senha, né, Larissa? Sim, para vacinação de COVID é com senha, né? Porque tem uma quantidade grande de pessoas. Então, às vezes, demora um pouquinho. Infelizmente, tem que esperar. Nossa equipe, ela é reduzida. E ainda atendemos também o calendário normal, por ordem de chegada. E, então, assim, venham e se dirigem aqui à sala de vacinação, né? Para estar recebendo a vacina de vocês. Obrigada, Larissa. Bom, tá aí, então, os esclarecimentos do cronograma para essa semana, né? Esse início de semana, aí, até sexta-feira, aqui no município de Querência. Vacina contra o COVID-19. E continua aí, para você, mamãe, papai, responsável, continua a campanha multivacinação aqui em Querência, realizada pelo Estado. Crianças de 0 a 15 anos, né? Traga o cartãozinho de vacina para conferir e colocar em dias.